Queridos amigos e irmãos, O Papa, na Exhortação Apostólica à Alegria do Evangelho, diz que a Igreja Católica é uma instituição credível perante a opinião pública, fiável no que diz respeito ao âmbito da solidariedade e preocupação pelos mais indigentes. Em repetidas ocasiões, a Igreja serviu de medianeira na solução de problemas que afetam a paz, a concórdia, o meio ambiente, a defesa da vida, os direitos humanos e civis. Mas, diz o Papa, quando nós, católicos, levantamos outras questões que suscitam menor acolhimento público, custa-nos a demonstrar que o fazemos por fidelidade às mesmas convicções sobre a dignidade da pessoa humana e do bem comum. E aqui o Papa fala da família e diz que a família atravessa uma crise cultural muito profunda, assim como todas as comunidades e vínculos sociais. No caso da família, a fragilidade dos vínculos se manifesta de modo especial é nesta célula básica da sociedade. O espaço onde se aprende a conviver na diferença e a pertencer aos outros e onde os pais transmitem a fé aos seus filhos. O matrimônio tende a ser visto como mera forma de gratificação afetiva, que se pode constituir de qualquer maneira e modificar-se de acordo com a sensibilidade de cada um. Mas a contribuição indispensável do matrimônio à sociedade supera o nível da atividade e das necessidades ocasionais do casal. E o Papa aqui lembra o que os bispos da França diziam, que não provendo o sentimento amoroso, efêmero, mas da profundidade do compromisso assumido pelos esposos que aceitam entrar numa união de vida total. O individualismo e a globalização favorecem um estilo de vida que enfraquece o desenvolvimento e a estabilidade dos vínculos entre as pessoas e distorcem também os vínculos familiares. E a ação pastoral, neste caso, deve mostrar ainda melhor que a relação com o nosso pai exige e incentiva uma comunhão que cura, promove, fortalece os vínculos entre as pessoas. Enquanto no mundo, sobretudo em alguns países, se reacendem várias formas de guerras e conflitos, nós cristãos continuamos a insistir na proposta de reconhecer o outro, de curar as feridas, de construir pontes, de estreitar laços e de nos ajudarmos a carregar as cargas uns dos outros. Além disso, o Papa diz, nós vemos hoje surgir muitas formas de agregação para a defesa dos direitos e a consecução de nobres objetivos. Deste modo, se manifesta uma sede de participação de numerosos cidadãos que querem ser construtores do desenvolvimento social e cultural. Outro grande desafio é o desafio da inculturação da fé. Não podemos ignorar a enorme importância que tem uma cultura marcada pela fé, porque, não obstante os seus limites, esta cultura evangelizada tem, contra os ataques do secularismo total, muito mais recursos do que a mera soma dos crentes. Uma cultura popular evangelizada contém valores de fé e de solidariedade que podem provocar o desenvolvimento de uma sociedade mais justa e crente e possui uma sabedoria peculiar que devemos saber reconhecer com olhar agradecido. Nos países de tradição católica, trata-se de acompanhar, cuidar e fortalecer a riqueza que já existe. E nos países de outras tradições religiosas ou de países onde o povo está secularizado, é necessário procurar novos processos, novas formas de evangelização da cultura, ainda que suponham projetos a longo prazo. Uma coisa importante nós não podemos ignorar é que há sempre uma chamada ao crescimento. Toda cultura e todo grupo social necessitam de purificação e de amadurecimento. E no caso das culturas populares do povo católico, nós podemos reconhecer algumas fragilidades que precisam ainda ser curadas pelo evangelho. Mesmo em povos católicos encontramos estas marcas negativas, o machismo, o alcoolismo, a violência doméstica, uma escassa participação na Eucaristia dominical, crenças fatalistas ou supersticiosas que levam a recorrer à bruxaria e assim por diante. Mas o melhor ponto de partida para curar e ver-se livres de tais fragilidades é precisamente a piedade popular. Há certo cristianismo feito de devoções, próprio de uma vivência individual e sentimental da fé, que na realidade não corresponde a uma autêntica piedade popular. Alguns promovem estas expressões sem se preocupar com a promoção social e a formação dos fiéis, fazendo, em alguns casos, para obter benefícios econômicos ou algum poder sobre os outros. Também não podemos ignorar que, nestas últimas décadas, nós vimos uma ruptura na transmissão da fé cristã no povo católico. É inevitável que muitos se sentem desiludidos e deixem de se identificar com a tradição católica, que cresceu o número de países que não batizam os seus filhos nem os ensinam a rezar e que há um certo êxodo para outras comunidades de fé. Algumas causas desta ruptura são a falta de espaços de diálogo familiar, a influência dos meios de comunicação, o subjetivismo que relativiza tudo, o consumismo desenfreado que o mercado incentiva, a falta de cuidado pastoral pelos mais pobres, a inexistência de um acolhimento cordial nas nossas instituições e a dificuldade que sentimos em recriar a adesão mística da fé dentro deste cenário religioso pluralista. Quantos desafios temos? Entre eles, não podemos esquecer os desafios da cultura urbana. Nós devemos lembrar que a cidade, identificar a cidade a partir de um olhar contemplativo. O Papa diz que devemos olhar a cidade com um olhar de fé para descobrir que Deus habita a cidade, está na cidade, nas suas casas, nas suas ruas, nas suas praças. A presença de Deus acompanha esta busca sincera que indivíduos e grupos efetuam para encontrar apoio e sentido para a sua vida. Deus vive entre os cidadãos promovendo a solidariedade, a fraternidade, o desejo do bem, da verdade e da justiça. Esta presença não precisa ser criada, não, mas descoberta, desvendada, porque Deus já está lá. Deus não se esconde de quantos o buscam com o coração sincero, ainda que o façam tateando de maneira imprecisa e incerta. Na vida cotidiana, muitas vezes, os cidadãos lutam para sobreviver e, nesta luta, escondem-se um sentido profundo da existência que, habitualmente, comporta também um profundo sentido religioso. precisamos de contemplar esta realidade urbana para conseguirmos um diálogo muito parecido com aquele que o Senhor teve com a samaritana, lá junto do poço onde ela procurava saciar a sua sede. E o Papa fala também das novas culturas. Estas novas culturas que vão se formando dentro das mais diversas realidades geográficas humanas e onde o cristão, às vezes, acaba sendo influenciado, não, por causa das linguagens, dos símbolos, das mensagens que estas novas culturas oferecem. Elas proporcionam orientações de vida, muitas vezes contrárias ao Evangelho de Jesus Cristo. Mas nós não devemos demonizar esta cultura. Esta cultura inédita que está aí, que palpita, está sendo gestada na cidade, esta cultura é o lugar privilegiado da nova evangelização. Nós precisamos imaginar espaços de oração, de comunhão, com características inovadoras, mais atraentes e significativas, próprias para as populações urbanas, dentro destas novas culturas que estão aparecendo no meio de nós. Ficar lá, presentes, agindo, percebendo a presença de Deus, que sempre antecipa a nossa presença. Que Deus nos ajude a ter o olhar de fé para descobrir onde Ele habita, onde Ele está, onde Ele fala, onde Ele se manifesta. Também nestas novas culturas, também dentro desta realidade desafiadora que é a cultura urbana. E Deus abençoe a todos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.